E aí rapaziadinha do canal beleza pesada quem viu eu trabalhando com o caminhãozinho esses dia aí fazendo a safra viu que eu tava sofrendo que a direção não era hidráulica nada comprou uma direção hidráulica põe lá no bicho direção hidráulica melado de óleo de água ali a tampa não segura fica jogando água pra cima aqui 10 anos parado tinha que ter um ferrugem dentro da coisa falta colocar a bomba no lugar aqui a bomba e as polias eu trouxe a bomba que tava faltando as maneiras tudo no lugar aqui vou botar aqui voltar a funcionar a direção do bicho pensa no mercedinho tem que funcionar de redonda em você tá doido mas ficou 10 anos parada no barracão aqui ó meuzinho bem de sítio mesmo aqui pesada para quem não sabe tem o merced o caminhão e o ônibus é diferente o caminhão a caixa vira para um lado da do ônibus vira para o outro sabe por exemplo a caixa diferença do ônibus se você virar para lá você põe ela no caminhão se você põe ela no caminhão você vira para lá para lá o volante o pneu interage para cá por causa do lado que ela trabalha no ônibus é diferente sabe o ângulo que ela trabalha diferente aí que acontece a do ônibus é bem mais barata do que a do caminhão os cara faz uma caixinha de transferência aqui ó eu vou mostrar pra vocês falando eu vou mostrar pra vocês ela inverte o giro com a engrenagem nela aqui aí para uma outra faz uma caixinha aí essa essa direção ela entra mais num outro eixo mais em cima assim faz uma caixa para transferir quando você rodar o volante para um lado o eixo da caixa roda para o outro para poder usar do ônibus porque essa caixa do merced aqui essa direção hidráulica inteira desse merced aqui ó eu não comprou uma usada boa usadinha é mais ou menos o preço não é como eu pagou quatro conto 4 mil com tudo bombas por correia o reservatório tudo montar disso filé revisado ea do ônibus custa 1.500 custa 1.500 justamente por questão que ninguém quer passar redução tem gente não quer fazer isso né não fica original não sei o que você me 500 conto você comprar do ônibus fazer aquela redução zinho colocar aqui 1.500 conto eu vi umas par delas feito é que o meu pai não gosta meu pai também não queria não vou pôr adaptado não vou pôr o negócio desse jeito mexido não aí não quis colocar mas por mim tinha colocado meuzinho de pneu tem que abrir ele para poder poder tirar esse só de dentro eu acho que tem só jazê dano aqui dentro você tá doido aí o maior da outra que eu fiz aqui ó a minha lá só que vou fazer sem prainar sem nada porque é complicado porque meu pai não quer prainar meu pai é muito sistemado demais com as coisas aí quer fazer desse jeito é desse jeito eu só vou depois pegar um uma lixa tirar esses fiapinha assim e vou pegar e meter tinta por cima de tudo tem uma tinta bem boa esconder essa pelaiada e tá doido o jipim velho no gás cozinha e vai tirar do gás agora é preciso vai documentar vai acertar documento dele vai tirar pôr na gasolina motorzinho e tudo originalzinho e aí e aí e aí